Ó, vem pra cá porque tem um recado pra você. A livraria Logos está com ofertas imperdíveis e ótimas opções de presentes para o Natal. Então bora conferir o recadinho dela da Edneia. Logos, a sua livraria é cristã. Promoção, bíblia com arpa, letra gigante, por apenas R$ 59,90. Parcelo em suas compras em até 12 vezes sem juros. Mais promoções no arroba Logos Cristã. Logos, no Shopping Tambiá, segundo o piso. Edneia, minha querida, um Feliz Natal pra você, viu? Olha, a loja fica localizada no Shopping Tambiá, no segundo piso, ao lado da Lotérica. Mas se você não quiser sair do conforto da sua casa, basta entrar em contato com o número que está aparecendo, ó, aqui na sua tela. Livraria Logos, uma ótima opção de presentes.